Jesus! Ó, isso é bem esquisito. E eu, e eu... Agora eu vou estar com medo. Olá, gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou Rucinha, que estuda português e estuda mundo do Brasil. Que horas são? Horas são para ter medo, porque agora eu vou assistir o vídeo 8 animais mais perigosos do Brasil, dos quais você deve fugir. Fugir. Fugir, ou fugir, fugir. Eu adoro os animais, mas eu não conheço quase nada sobre os animais do Brasil. Eu entendo que provavelmente existe muita em alguns lugares mais longe das cidades grandes, onde você pode encontrar algum animal que você não vai entender o que ele vai fazer com você. Provavelmente agora vou descobrir. Então, bora! Só antes de começar, a única coisa muito importante é inscrever-se no meu canal, ative o sininho e caprichar no like meu vídeo. E se você já se inscreveu, a gente pode camisar. O Brasil é um país encantador, com florestas deslumbrantes. Porém, o que muita gente não sabe, é que no meio da mata se escondem animais que podem colocar risco à vida humana. E até o mais pequeno e belo bichinho pode levar um para o beleléu brincando. Conheça hoje os animais mais perigosos do Brasil. Roda a vinheta! Eu já preparei. Me preparei. É horrível! Certamente a piranha é um dos peixes mais temidos da nossa região. Mas isso porque muita gente não conhece o peixe cachorro, também apelidado de peixe vampiro. Jesus amado olha para os dentes. E ele chama ela peixe cachorro. Peixe cachorro? Cachorro. Não sei. Quando eu penso, peixe cachorro, parece fofo. Mas essa menina não parece fofa de jeito nenhum. Esse monte de tupiniquim tem presas imensas capazes de perfurar praticamente qualquer outro animal que esteja na água ou a canela de um desavisado. Esse animal pode chegar a um metro de comprimento. Ele é mais ou menos quatro vezes maior do que as piranhas e seus dentes podem chegar aos 10 centímetros. Já pensou uma mordida desse bicho? Sua alimentação é basicamente feita de outros peixes menores. Os peixes cachorros costumam fazer emboscadas atrás de pedras ou pedaços de madeira na margem do rio. Quando algum desatento está passeando por perto, creu, ele taca o dente e desaparece nas águas. Que bichinho malandro, hein? É, malandro, né? Eles precisaram criar algum outro nome para esse peixe. Aliás, tenta adivinhar como a gente chama na Rússia piranha. Piranha. Você não vai acreditar. Sim, a gente chama exatamente mesmo. Piranha. Surucucu é uma serpente que vive principalmente na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Sendo famosa por ser a maior cobra venenosa do Brasil. Podendo atingir o tamanho máximo de 3 metros e meio. Sua toxina causa dano tecidual agudo, pressão baixa, tontura, cólica e, é claro, dor extrema. Pois é hemorrágica, coagulante e neurotóxica. Jesus amado, todas essas palavras sobre as doenças já me faz sentir o mal. Mas no mesmo momento, quando ele falou cobra venenosa, tenta adivinhar o que acabeçou na minha cabeça. Parece uma rosa, de onde é formosa. Pausa musical. Sendo a única solução, tomar o soro feito da extração do próprio veneno do animal o mais rápido possível. É por essas e outras que essa belezinha não é apenas a cobra mais venenosa do Brasil, mas também de toda a América do Sul. Seu corpo é predominantemente marrom, com manchas pretas padronizadas em formato triangular. Muita gente confunde a surucucu com a cascavel em um primeiro momento, pois ela também vibra a cauda quando está prestes a atacar. Porém, não faz barulho por não ter chocalho, só escamas. Isso significa que ela é mais sorrateira e quando você perceber que está perto, será tarde demais. Também conhecida como o pico de jaca. Jesus, gente, olha agora aqui e eu acho que é impossível perceber. É impossível perceber essa cobra aqui agora. Ela é escondida tão bem nessa floresta. Eu não estou com medo das cobras em geral. Na Rússia a gente tem muitas cobras não venenosas. Então, você pode, tipo, tocar, você pode ficar perto. Eu sei que as crianças às vezes podem brincar até. Talvez eu fiz isso também quando era criança. Então, eu não tenho medo porque eu cresci com isso, mas eu posso imaginar que existem bem venenosas que podem, tipo, acabar com a sua vida. Só, tipo, lá, simplesmente. A malandrinha se esconde em tocos, ocos e raízes de plantas durante o dia. Por isso, quem anda pela mata nunca costuma mexer nesses lugares. Caramba, minha vida! Existem várias subespécies de peixe gato, mas aqui no Brasil, talvez a gente tenha a mais perigosa e menor delas, o candiru. Esse peixe é considerado um parasita da água doce e é encontrado na Amazônia. Eles costumam invadir peixes maiores e se alimentar do seu corpo de dentro para fora. Mas por que isso seria perigoso para nós? Bom, acontece que o candiru é atraído pela urina, e enquanto uma pessoa está se aliviando nos rios onde vivem, eles podem aproveitar a deixa e entrar no corpo do pobre coitado, direto na uretra, ficando preso nos seus órgãos genitais. Deus... Desculpa! Jesus! Eu estou com medo tanto que não sei o que falar, até quando ele explicou todo esse processo, como ela pode entrar em alguns lugares, onde melhor não entrar para qualquer tipo dos animais, mas ela é... Olha aqui, ela é tão pequena! É livre! Após entrar, o animal começa a rasgar o corpo da vítima por dentro para se locomover até onde achar necessário, podendo prejudicar diversos órgãos nesse trajeto. A remoção só é possível com uma cirurgia de urgência. Relatos indicam que até as tribos indígenas da região amazônica protegiam as genitais ao tomar banho em certos rios, por medo do ataque desse peixe. Oi! Jesus me livre! Se você se deparar com um animal desconhecido e ficar na dúvida se ele é venenoso ou não, vai uma dica. Quanto mais vivas forem as cores do bicho, mais chances dele ser peçonhento. Principalmente se tratando de insetos, répteis e anfíbios, como é o caso dessa rã, que mal chega aos 4 centímetros, mas pode levar um ser humano adulto para o caixão fácil fácil. Isso porque elas possuem uma toxina muito forte que é expelida pela pele, e por conta disso, nenhum animal tem coragem em enfrentar essa espécie de rã. Sendo assim, elas simplesmente não possuem predadores naturais. O nome popular desses anfíbios é randardo venenoso. Isso porque algumas figas nativas utilizavam sua toxina na ponta das flechas e também as arabatanas para envenenar inimigos ou animais de grande porte durante a caçada, já que o efeito imediato é a paralisia do sistema motor. Felizmente, esses animais preferem locais onde não exista muita atividade humana e ficam escondidos no meio das florestas úmidas do Brasil e da América Central. Mas se você um dia se deparar com uma delas, saia correndo. Eu estou dando essa informação para todos os turistas que me às vezes perguntam alguma coisa tipo Olga, se você mora no Brasil, por que você não dá algum passeio para algumas florestas vazias? Parece ser tão interessante. Sem guia, eu não vou. Eu não sei, eu não entendo, eu não quero encontrar sapo 4 centímetros. Na natureza, existem diversas espécies de peixes que emitem eletricidade como mecanismo de defesa. A versão tupiniquim se chama por a quê? Uma enguia encontrada na Amazônia, Mato Grosso e Rondônia que emite uma descarga elétrica que tem em média mais de 300 volts. Mano, para você ter uma ideia, a tomada da sua casa chega ao máximo 220. Porém, esse animal chama a atenção de diversos pesquisadores do mundo inteiro, pois a capacidade máxima das suas correntes é de 860 volts, tendo um alcance enorme por conta da água. Porém, essa alta tensão não é tão comum de ser liberada. O maior perigo mesmo está em encostar no bicho e receber o choque diretamente dele, como se estivesse tocando em um fio desencapado. Esse animal consegue liberar eletricidade tanto pela parte frontal quanto pela parte traseira do seu corpo. E caso o pescador, o banhista encorte nas duas, existem altas chances de ser fatal. Esses peixes podem chegar a medir 2 metros de comprimento e pesar mais de 20 quilos. Seu tamanho garante que ela possui uma quantidade grande de células mutantes que dão choque, chamadas de mil eletroplacas, que são as responsáveis por dar poderes a esse Pokémon da vida real. Pokémon da vida real! Esse Pokémon da vida real provavelmente pode matar até algum jacaré grande ou algum outro animal até que vai ser mais grande do que ele, não sei, alifante provavelmente. 300 volts! 300 volts! Eletricidade! Esse aqui é o Besouro Serrapal e foi apelidado assim. Besouro Serrapal. Cucarate é grandona. Não, não, desculpa, pode ser não a cucarate. Desculpa, Besouro! Pois consegue cortar galhos de árvores usando suas mandíbulas, que são consideradas uma das mais fortes entre os insetos. Imagina se ele confunde um galho com seu braço ou pula no seu pescoço. E eles estão presentes em todos os continentes. Porém, o bioma preferido do Serrapal são as florestas tropicais. E adivinha onde tem um monte desses? Exatamente aqui no Brasil. No Brasil! Esses insetos são gigantescos, podendo chegar até a 20 centímetros. Esses insetos são muito perigosos e muito espertos. Então eles entendem que o Brasil, natureza, clima, frutas, comida, tudo ótimo vão ficar aqui. Como se não bastasse, podem possuir espinhos espalhados pelo corpo. A característica comum entre todos eles são as grandes antenas que possuem na parte dianteira da cabeça. Apesar de não serem venenosos, a mordida desse besouro é bastante dolorosa. Eles também possuem muita força e quando atracam na pele, é muito difícil de se tirar, fazendo um bom estrago. Muitos desavisados que fazem trilha pelas matas brasileiras já se depararam com esse inseto gigante. Mano, se com uma barata eu já morro de medo, imagina uma dessas voando na minha direção. Agora eu vou estar com medo de todas as trilhas no Brasil porque as pessoas me oferecem dia a dia ou tempo a tempo alguma coisa tipo Ah, Olga, vamos fazer trilhas. Isso não é perigoso de jeito nenhum, especialmente nos doces dias porque não tem as pessoas que pode tipo andar livre só a natureza e você. Sou besou, você, rapau e você. Eu amo as trilhas e esses tipos de eventos, mas agora vou pensar mais e vou ler mais na internet antes de ir para qualquer floresta. Sabe a anaconda? Então, ela é brasileira, mas conhecida por nós como sucuri. Essa espécie não tem veneno, porém leva o título No Brasil, vocês chamam a anaconda sucuri, certo? Só para entender. ...de uma das maiores serpentes do mundo, tendo tamanho médio de 6 metros de comprimento e chegando a pesar 300 quilos no caso das fêmeas. Porém, não é raro ver um exemplar passando disso. Os machos são menores, atingindo em média 3 metros. Além disso, uma sucuri vive em média 30 anos de idade. Então, se você vê uma que não é muito grande, pode marcar o local para não voltar lá nas próximas décadas. Tendo esse tamanho todo, as sucuris se alimentam de qualquer outro animal, desde peixes, aves, jacarés, até uma cabra ou boa inteiro, podendo engolir uma pessoa com facilidade. Por não possuir veneno, o esquema é parecido com o das jibóias. Elas enrolam todo o seu corpo imenso na presa até imobilizar por completo. Depois, quebra todos os ossos para facilitar a digestão que demora dias. Quem é um monstro do Lago Nez na fila do pão perto de uma... Jesus, eu preciso um pouco de pausa, porque minha imaginação é muito boa. Agora, eu quase vi como ela quebra todos os ossos para algum animal, e isso aí faz-me se cuidar até mais. Né? Jesus. Jesus! E sucuri, nome é tão tipo sucuri, bacuri, cacuri, macuri. Parece uma fruta tão doce e ilegal, mas, em fato, cuidado, gente. Perto de uma sucuri. Cuidado. Nós não temos leões ou tigres no Brasil, mas, para compensar isso, nossas florestas possuem um felino à altura desses, a onça pintada. Esses gatinhos podem chegar a medir mais de 1,80m de comprimento e pesar nada menos do que 150kg. Gatinhos. São os animais mais mortíferos que encontramos principalmente por aqui, sendo o maior felino das Américas. As onças pintadas são caçadoras de elite comem tudo o que vem pela frente, já que sua dieta inclui mais de 87 espécies diferentes de animais como jacarés, capivaras, serpentes e, se houver uma fazenda por perto, ela não pensa duas vezes antes de transformar uma vaca como almoço. O louco é que elas conseguem predar animais bem maiores do que elas, pois costumam fazer o primeiro ataque bem no pescoço, acabando com qualquer chance da vítima escapar. Eu já fiquei triste quando ele falou sobre capivara, mas depois ele falou sobre animais tamanhos mais grandes, como vaca inteira. Jesus. Isso fora o fato delas conseguirem alcançar cerca de 80km por hora no meio de uma caçada. Se na África o leão é o rei da selva, aqui com certeza a rainha da floresta é a onça pintada. Jesus. Imagina se ela pode encontrar ou você pode encontrar uma vaca e só essa vai ser o último dia da vida da vaca. Essa é a onça, vai encontrar alguém como eu. Eu não tenho tantos quilos quanto tenho vaca. Então, eu até... Não. Natureza me impressiona e às vezes dá medo. Um pouquinho, um pouquinho, mas às vezes dá. Tem outros animais perigosos no Brasil que eu preciso saber? Por favor, escreve sobre tudo isso nos comentários, porque eu realmente preciso saber. E agora é o melhor momento para deixar o like para esse vídeo e vamos escolher o próximo onde a gente vai encontrar. Isso ou isso, agradeço muito todos os patrocinadores do meu canal e você também pode se tornar um membro do meu canal. Toda a informação na descrição do vídeo. Agora, beijo no coração, gente. Tchau, tchau.